E aí galera, beleza? Hoje a gente está aqui na casa das ruínas Já deixa o seu like aí, que o lugar é louco É um vídeo bem rápido que está vindo chuva, inclusive já está tudo barro aqui galera Então já deixa o seu like para estar ajudando a gente que eu vou mostrar a casa para vocês agora, beleza? Aí pessoal, vou entrar aqui na ruína aqui ó O pessoal indicou para eu vir aqui Fica perto do... Ô Dimar, tem tomatinho aqui se você quiser ó Tem bastante tomatinho aqui ainda até para vender Aí galera, o pessoal indicou lá no canal para a gente vir aqui E eu estou aqui Eles chamaram o nome aqui como ruínas Olha lá nas ruínas para gravar Olha isso Que louco Deixa o joinha e se inscreve no canal galera Difícil achar esses locais aqui se eu estou conseguindo porque o pessoal está me indicando Imagina você morar num local desse cara Parece que parecia um fogão ali hein Ô Dimar Parece que é uma casinha que fizeram aqui, sei lá Que louco mano Tá procurando assombração agora no canal do YouTube dele Aí você vem fazer um vídeo tudo sério galera De terror e tal O lugar é feio mesmo Olha aí Olha aí o cara O cara vem com uma latinha de cerveja velho Aí desanima o vídeo do cara né Estraga o vídeo Estraga o vídeo Estraga o vídeo O cara é pingaia demais mano Eu não tinha ninguém para vir Olha o tanto de tomatinho cara Pegou o banho que eu deixei o prato E mandou passar na venda ali ainda galera Então Continuando aqui o assunto aqui ó O pessoal chama de ruína esse lugar daqui ó O banheiro Que aconteceu aqui Desmanchado tudo aqui galera Não faz bastante tempo para abandonar isso aqui hein Não é cabuloso Não é cabuloso Só falando de você O pessoal mandou nevinha aqui Aqui fizeram uma fogueira parece A janela Imagina você morar aqui no meio do Sinado aqui Aí a noite você sai na janela Tudo se matagal na sua cara aqui Nossa galera que louco Não sei o que aconteceu Não sei se pegou Acho que teve um incêndio cara A queimadora aqui ó Galera Acho que tacaram fogo E queimou só a parte de cima ó Que é Embaixo é só cimento Manteve um pouco as paredes A janela e tal E a parte de cima não tem mais ó Aí o pessoal chama como ruínas Fica aqui perto da minha cidade galera Uns 4km daqui da cidade Já deixa o joinha e se inscreva no canal Por favor viu Viu Como que eu vou passar aqui velho Porque eu gosto de cobra Nossa galera Olha isso Eu acho que aqui era sualho cara Para ter afundado aqui Acho que era sualho Daí queimou tudo Olha isso Um sapatinho ali ó De criança Com certeza era um porão aqui no sualho Já se inscreva no canal Deixa o joinha Se você gostou do vídeo Aqui era uma área galera Olha a altura disso Agora são quase 7 horas Estão demorando um pouco para escurecer aqui onde eu moro Acho que depende da região né Escorece mais rápido não Que louco cara Olha isso Ué parece que passa um negócio ali caralho É o de mar Ficou a latinha na mão ainda E aí galera Louco ou não Olha o matagal aqui em volta da casa É demais que houve incêndio aqui mano Por isso que está sem telhado Morreu duas crianças aqui? É Mas morreu do que? Fiquei matado mesmo? É mesmo? Vinte e três anos atrás Vinte e três anos atrás? Cê é louco Vou procurar para essa criança unida e vai a boca Fica procurando um cartão hein Vai lá e vai Olha esse marco Galera A casa das ruínas Cê é louco E ai Aqui eu não mostrei? Mostrei Que louco esse lugar Que era perigoso cobra aqui Eu vou ver se eu consigo sair por aqui Vou estar saindo por fora Que louco Estou descendo já, galera Nesse lugar O pessoal teve relato aí de Está bem abandonado, tá? Ninguém falou que viu nada aqui não, galera Eu que estou filmando, por ser um lugar bem antigo Aí eu faço as filmagens Mas olha O lugar é louco, hein? O lugar é cheio, mano Como é que é a sensação que você falou, Tini, mano? Porque tem alguém olhando Parece que você não está sozinho, né? Uma Carlota aqui, ó, galera Que era, acho que um terreirão Local aqui E um barracão Que o povo armazenava as coisas da roça Vixe, está um matagão mesmo Bem abandonado Mas ela é Fizeram, acho que, de São Paulo Ela estava vindo para aquela mulher que estava coxando Então não foi duas crianças? Foi duas crianças e uma mulher Duas mulheres e duas crianças Quatro pessoas morreram? Quatro pessoas Aqui em cima aqui? Aqui em cima As duas crianças vão para fora do carro 23 anos atrás eu vi o bagulho, mano Você viu? Pega a mão, você é mentiroso Verdade, mano Olha, galera Essas aqui são as ruínas da casa O Dimar falou que a gente entrou lá Deu uma sensação ruim que estava observando Se alguém, um pingaiado que morreu Eu estava vendo a lata na mão dele De peronho Olha, isso aqui é a BR-369 E para lá é minha cidade Está o que? Uns três quilômetros da cidade, Mar? Dois quilômetros Dois quilômetros no máximo, galera Só que aqui é bem escondido No meio das árvores Aqui nem parece que tem em casa Quando você passa na BR-369 Quando você passa na BR-369 Você põe para ali e tira uma foto daqui Show A moto está ali, olha Beleza? O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva no canal Deixa o joinha A hora que der A gente traz mais casas aí Esse aqui foi o pessoal Que indicou para nós Falou Essa é a casa das ruínas, galera Se vocês gostou do vídeo Deixa o joinha Se inscreva no canal Deixa o joinha